Música Entrevista coletiva com o atacante Vitor Jacaré, a primeira pergunta de Lucas César. Jacaré, qual o sentimento de voltar a jogar na sua posição de origem, render bem e voltar a marcar? Fico feliz de estar voltando a marcar, primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de estar no jogo, de marcar um gol. E também fico feliz de voltar a minha característica, que é aberta pela ponta esquerda, onde eu me sinto mais confortável. Mas independente disso, onde eu estiver jogando, onde o professor me escolher, eu vou sempre dar meu máximo para ajudar a equipe a conquistar o triunfo e sair com os três pontos. Pergunta de Pedro Moraes. Após uma derrota amarga para o Fortaleza, o Bahia voltou a vencer com um dos gols marcados por você. Você acredita que depois de retomar uma vaga no time titular, após ficar dois jogos fora dos onze iniciais, é o momento de permanecer com uma cadeira cativa na equipe que iniciará os próximos jogos sob o comando de Renato Paiva? A gente também ficou meio sentido com essa derrota para o Fortaleza, né? Uma derrota que a gente não pode aceitar, tomar 3x0 em casa, diante da torcida. Mas falando sobre a cadeira cativa, quem vai falar isso é o professor, ele vai escolher os onze que fizer a semana melhor de treino. Mas eu sei que eu estou preparado para, se eu começar jogando ou entrar durante o jogo, dar meu máximo para que a equipe possa sair com o triunfo, com os três pontos e dar o salto na classificação. Pergunta de Adalto Nascimento. Jacaré, depois da mudança da SAF, onde muitos acreditavam que você não seguiria no clube, me parece que você foi um dos que mais ganhou protagonismo nesse processo. A que fatores você atribui esse protagonismo e quais as suas expectativas para o desempenho da equipe no Campeonato Brasileiro que começa em maio? Eu acho que o fator é trabalho, né? Eu acho que eu tenho que provar para mim mesmo que eu tenho capacidade de estar aqui, de ajudar a equipe. E sempre nos treinos, dia a dia, eu estou dando o meu máximo e eu acho que eu estou provando isso não para ninguém, para mim mesmo, para a minha família, que é os que me apoiam diariamente, meus amigos. E a gente tem que focar. Antes do Brasileiro ter essa Copa do Nordeste e o Baiano, que a gente também quer chegar às finais. Mas eu acho que isso tudo é tempo. Chegou vários jogadores novos, saíram vários jogadores. Então, acho que a gente tem que ter um tempo para entrosar a equipe, para que a gente possa fazer um bom Campeonato Brasileiro, uma boa Copa do Nordeste e um bom Baiano, quem sabe, se consagrando com títulos. A penúltima pergunta é de Reginaldo Lima. Jacaré, mesmo com o triunfo contra o Atlético de Alagoinhas, o torcedor do Bahia passou a ficar desconfiado do time após a goleada contra o Fortaleza. O que esperar desse time desacreditado pela torcida no jogo de amanhã? Eu acho que são poucos que estão desconfiando da nossa equipe, né? É uma equipe boa de qualidade, mas é como eu já falei, precisa de tempo para entrosar. E eu tenho praticamente certeza que isso não vai acontecer. Isso que aconteceu foi um acaso contra o Fortaleza. A gente tem que focar agora, véspera de jogo, para enfrentar o esporte e fazer um bom jogo. Todo mundo sabe que é um clássico, clássico nordestino, né? E a gente tem que estar concentrado para, no detalhe, a gente poder sair com o triunfo de dentro de campo. A última pergunta é de Dida Negrão. Jacaré, o City chegou e uma grande reformulação no elenco aconteceu. Parte da torcida ainda desacredita da equipe. Esse processo é a longo prazo, na sua opinião? Eu acho que tem que ter paciência, né? O torcedor, a gente aqui também tem que ter paciência porque a gente sabe que não é do dia para a noite que a gente vai entrosar e vai jogar da melhor forma. A gente sabe que tem que ter trabalho e para ter trabalho é obrigado o tempo, né? E eu tenho certeza que no decorrer da caminhada aí a gente vai formar um bom time, uma boa forma de jogar e vai surpreender várias pessoas.